Eu trazia mamãe! Uhul! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ah, eu tô curioso pra ver essa murderinhação. Será? Ou xerife, né? Ou xerife. Será? Rafinha, além da mamãe, a gente trouxe os nossos amigos e tem uma amiga nova aqui, que é a Pietra. Oi, Pietra! Oi, gente! Oi, Pietra! Hello! Obrigada, obrigada. A Pietra também tem um canal bem legal e eu vou colocar o canal dela na descrição do vídeo do Rafinha pra quem quiser conhecer, gente. Legal. E eu não sou eu, que é o murder. Não confie em ninguém. Rogério, sai de perto de mim, por favor. Que Rogério, Roblox! Gente, não me passe, por favor. Seu Victor, sai de perto de mim, seu Victor. Gente, o Roblox tá me seguindo! Sai daqui, Roblox. Só porque eu só tô gravando pra mim, né? Vou tirar seu estacode, hein? O Rafa tá aqui! Ai, eu tô com medo do Rafinha! Ai, eu tô com medo do Rafinha! As faredes já tão me travando! Meu Deus! Que mapa apertado! Eu já desconfio de quem é! Calma! Quem? Calma! Calma, calma! Vem comigo, amor! Cadê você? Eu tô com medo do Rafinha! Não, não, não! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu vou me esconder! Eu tenho certeza que ele matou a Pietra! Sim, me matou, me matou! Eu era xerife, eu vou chorar! Eu matei a Pietra! Eu jamais faria isso com minha amiguinha! Eu sabia! Eu nunca mais faria isso com uma amiguinha! Tá, ó, ó... Cadê? Meu Deus! Ah, mano! Caralho! Eu gostei! Ai! Vai, corre! 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 Corre, mamãe! Morri! Dedé malvado! Ah, não! Eu desconfiava do André, ele tava me seguindo, eu falei... Muita parede, mano! Dá, não! A hora que a Pietra deu uma reação lá, eu falei... Ó, o Rafinha! Não vale! Não! Dedé malvado, o Rafinha falou! Dedé malvado fioso! Fioso, né, Rafa? E o Dedé fioso! Fioso! Dedé! Dedé, ai meu Deus, você é muito fofo! O Dedé, é o Dedé, é o tio Dedé, né, André? Já acabou? É! Tudo morreu? Tudo morreu! Todo mundo morreu! Todo mundo morreu! Acabou! Gente, agora nós precisamos da ajuda dos fofinhos pro Rafinha vencer essa, né, Rafinha? Isso! Sim! O que que os fofinhos... O que que os fofinhos... O que que os fofinhos precisam fazer pra ajudar a gente, Rafinha? Deixar o like! Ah, mas é claro, né? Rafinhos, não se esquece de deixar o like, porque se vocês deixarem o like, a gente vai ganhar superpoderes pra ganhar desse murder feioso, ou bonito se for o Rafinha, né? É, ou cuidado se for eu, né? Verdade! Concorda, hein? Rafa, guarda isso, Rafa, ninguém pode vir! Guarda isso, Rafa, ninguém sabe não! Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Vai matar outro coração, Simone! Por quê? Ah, sim, você me mata! Peraí, deixa eu avisar a Pietra da nossa reguinha... Morri! Pietra, se você ver o murder enquanto você estiver vivo, você pode falar quem é... Eu sou o murder! Eu descobri da pior forma, eu descobri da pior forma, Tia! Corre daí, André! Corre daí, André! Corre daí, André! Não, não, não! Corre daí, André! O que é? Vingança? Não tem pena? Matar o meu veneno? André, cadê você, André? Mas ela tem uma faca tão bonita... Sério? Ai, ai, corre! Corre, Viana, corre! Gente, não caia nos efeitos roxos dessa faca linda! Ai, corre! Ai, o senhor Victor! Oi! Rafa, ela tá vindo, Rafa! Rafa, ela tá vindo! Vai, Rafa! Mata, Rafa! Mata ela, Rafa! Vai, Rafa! Quem tá perseguindo quem? Quem tá perseguindo quem? Ah! Boa! Boa, Rafa! Uhul! Rafa, Rafa! Tadinha, olha que dozinha dela caída no chão! Nossa, mano! Boa, Rafinha, nosso herói! Verdade! Pelo menos eu consegui me fingar do André! Mano! Mano! Certo do André! Foi! Acho que ela viu assim... Aham, eu sou a mardeira, o André vai ver! Cadê aquele garotinho malvado? Mano, porque eu nunca sou nada, velho! Pois é! Boa, eu também! Ai, meu Deus! Eu não! Tem alguém que me lembra de direção! André de novo, André! Não, é louco! Vem aqui, se eu for tentar te matar, vem aqui! Dá licença, André! Se eu vim, tá vim aqui, se eu vim! Vocês tão falando sério que eu tô olhando pro céu infinitamente? Sério, eu tô bugado? Tô! Eu vou ter que sair e entrar de novo! Já chegou aí, galera! Todo mundo junto! Oi, amor! Te amo! Cadê você? Qual o fonte que tu tá vendo? Oxi, a Pietra voando aqui! Morri! Gente, o que é isso? Cadê você? Olha o armário! Aonde? Eu mato a pinta se querendo! Ai, eu morri! Meu Deus do céu! Eu morri! Não, me mataram! Eu achei, ele vim matar a pinta se querendo! Meu Deus do céu! Ah, não, André! É pra ter vacatado o murder! Ah, sim! Você é o murder, Rafinha! Ah, não! Ah, não! Ah, não, não, não! Mentira, eu não falei isso, tá, gente? Ninguém ouviu isso, tá? Não, ninguém ouviu! Já ouvi, murder! Eu já fui 10 por uma melhor! Ninguém ouvi isso! Eu vi que ele tá escondido, mas não... Ele tá escondidinho! Tô super escondido! É super! Meu amigo! A borba dele nem revela ele! A borba! A borba! Ô, Rafinha! O seu Victor tá olhando pra mamãe, tá? Só... Uma dica! Ele tá no armário, só uma dica! Olha que mamãe cachecada! Aquela bomba dali! Olha, eu acho que... Olha isso! Olha isso! Não tem ninguém aqui, Rafinha! Ah! Já era! Meu Deus do céu! Muito bom! Muito certinho, Rafinha! Cara, se você ficar três horas procurando o mapa... Duas horas seria só nas paredes! Sim! E só se enroscando! Eu, o Dudu e o Rafinha ficamos todos caracterizados de hip hop! Mano, eu nunca sou nada, mano! Por que eu nunca sou nada, véi? Ih, você é o Rogério! Você é o Rogério! Ô, Rogério, você é muito especial pra Deus! Isso que importa! Ó, gente! Eu vou te falar uma coisa! Ô, gente, eu vou te falar uma coisa! Fala, meu amor! Pelo eu fui mordo... É, pelo eu fui xerife e mordo agora... Eu não vou contar quem que eu sou! Ô, você tem muita sorte, Rafa! Eu só conto que eu morri! Ô, você tem uma massagemzinha aí? É, eu escutei! Como que eu passo pra ser massagem também aqui? Ó, se matarem o Roblox, eu vou banir, hein! Ele pode estar com... Eu tava vendo eu morrido ali, amor! Eu tava morrendo! Eu morri sentado, descansando! Mata a Pieta! Não! Ai, coi do Rafinha! Tadinha da Pieta! Cara, o André tá focando a Pieta! Nossa, senhor Victor, que susto! Ai, meu Deus! Onde ele tá, mano? Não sei, mano! Não faço ideia pra onde que ele foi, Rafinha! Não sei! Não, Rafinha! Calma! Não, Rafinha! Cuidado, Rafinha! Não vai atirar no senhor Victor! Eu vou ficar atrás do Rafa! O Rafa me subir! Se alguém me achar aqui... Eu vou atrapalhar o Rafa! Quem me ajuda? Não, 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 André! Não, não, piedade! Piedade, piedade! Eu vou me dar o rafo! O que é o Rafinha? Só podia! O que é o Rafinha? Eu confio, Rafinha! Meu herói! O Rafinha é meu herói! O que é o Rafinha? O que é o Rafinha? O que é o Rafinha? Quem que é o Rafinha? O 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 que é o Rafinha? É... Ele vai ver só o dele quando for murder! Ai, 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 ai! Vai ser o primeiro da minha lista! Gente, nós estamos testemunhando uma briga de amigos aqui no murder! Ai, 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 ai! O André é só se focando! Ai, ai, ai! Rafa! Rafinha! O que é o Rafinha? Rafinha, você e o dedé, Rafinha! Eu confio, Rafinha! É você e o dedé, Rafinha! Olha eu ali, no chão! Meu Deus! Meu Deus, tá tensa, galera! Ai, tá bom! Ah, boa! Boa! Vamos, time! Boa, Rafinha! Boa, Rafinha! Boa! Boa, Rafinha! 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 Obrigado.